E não tem o que fazer, a gente errou o capitão, mas continuamos fazendo mais de 80 pontos, já são 5 rodadas cara Regularidade vai fazer com que a gente chegue no final do campeonato e esteja muito bem Já passamos dos 2 mil pontos e só tende a subir Quero continuar com essa média, faltam 6 rodadas e a gente vai conseguir Lembrando, live amanhã, 2 horas antes do mercado fechar, no caso vai começar as 2 da tarde E fala gurizada, aqui é o Afinco, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Trazendo pra vocês Cartola FC, rodada 33 Estamos aí na finaleira pra finalizar o campeonato brasileiro e estarmos ganhando as nossas ligas Então eu agradeço você, na última rodada a gente foi muito bem, 80 pontos Recebi muita mensagem no direct, no twitter, sempre vocês me mandam lá, conversam comigo E eu fico feliz de estar ajudando vocês Lembrar que a gente vai criar um novo canal pra FIFA Então pra jogos em geral, vou voltar a fazer live na roxinha Então se você quiser acompanhar, vou deixar em breve o link na descrição Antes do Cartola terminar, né, pra vocês irem indo pra este novo canal Que eu vou postar FIFA, Clips, entre outras paradas E esse canal aqui Afinco, durante a pausa do Cartola, vai ficar sem nada E também lembrar do Catimba que se você ainda não apostou, fecha amanhã Então não pode perder tempo, são apenas 10 pilinhas, 100 premiados Sendo que o primeiro geralmente leva mais de 100 mil reais pra casa Mano, é muito prêmio, participa agora Eu esqueço de pedir no início do vídeo, né, mas se você ainda não fez, deixa aquele like Inscreva-se pra sempre receber conteúdo de Cartola FC E também, deixa um comentário Qual que foi a sua decepção? A minha foi o Veiga, né A gente tava com o Bruno Henrique, eu falei no vídeo Que ele era unanimidade Fui lá na live e troquei pro Veiga Me ferrei, né A gente ia fazer 95 pontos Acabei fazendo apenas 80 Vamos lá então, rapaziada No gol! A gente tem um São Paulo que tomou 4-0 em casa Mas tomou porque ficou com 1 a menos O time do Flamengo tem muita qualidade O Palmeiras agora deve voltar a jogar com o Marcos Rocha Uma defesa um pouquinho melhor do que foi contra o Fluminense Não foi por isso, né, que o Palmeiras perdeu Mas, enfim Eu acho o Everton uma boa escolha Por mais, por mais, por mais Que o nosso Palmeiras não deixe os times chutarem tanto a gol Matheus Cavicchioli Sei que ele fez 2 pontos Mas ele tomou um cartão Na verdade ele fez 6 defesas 5 defesas, né 5 defesas Foi bem, né Infelizmente o Grêmio conseguiu um golasco Ferreirinha Que vai ser um dos indicados nessa rodada João Paulo também pra mim tá numa excelente fase A gente pode colocar ele Vai enfrentar Chapeca Um time que não faz muitos gols Na última rodada perdeu de 2x0 em casa Pro Juventude Então eu acho interessantíssimo aqui Também poderia indicar o Breno Por mais que eu acho que os reservas do Bragantino Que vão jogar tenham muita qualidade Pode ser uma boa E eu vou arriscar Ok? Eu sei que o Sport tá fazendo muitos gols E deu certo, né O que eu falei Eu sabia que o Ceará só tomaria gol Mesmo assim o João Ricardo fez 7 defesas Foi extremamente bem Fez 6 pontos Mas eu falei que seria um jogo de gols Ceará e Sport Quem assistiu a live e o vídeo sabe disso Só que eu vou apostar Eu vou apostar diretamente No nosso Danilo Fernandes por conta disso O Sport é um time que tá atacando demais Em casa geralmente joga bem Só quero ver como que vai ser o time do Bahia Agora depois dessa derrota Contra o Flamengo, tá E eu vou apostar no Danilo Fernandes É uma aposta minha, ok? Eu posso trocar de goleiro Porque eu sou meio cagão, né Mas por enquanto eu quero fazer uma aposta Eu tô sentindo coisa boa aqui E na zaga eu vou com o William Arão Por quê? Eu acho que o Corinthians melhorou muito o time dele Dos últimos anos pra esse Nos últimos anos o Corinthians tá sempre perdendo pro Flamengo Sendo em casa, sendo fora E de goleadas, né Só que o William Arão é um cara que nos últimos 6 jogos fez 2 gols É um cara muito participativo na bola aérea Então o vô de Arão foi bem na última Fez 8, segurou o SG Acho que segurar o SG nessa vai ser um pouco complicado É uma das minhas apostas que eu acho que ninguém vai ir Nathan Silva eu acho interessante, ok? O Atlético Paranaense mesmo em casa De vez em quando dá uma oscilada Agora eles vão querer se guardar pro final de semana Vai ter a final Acho muito bom o Nathan Silva Sabino tá fazendo partidas muito boas pelo esporte agora Por mais que eles estão tendendo a cair O esporte tá voltando a jogar bem E o Sabino tá fazendo uma média básica boa Mesmo sem tá com o SG Fez 4.2 Também quero falar dos zagueiros do Palmeiras, tá O Luan e o Kosevich Ou o Gustavo Gomes se jogar pra mim são boas opções O Kosevich foi até melhor que o Luan Bruno Mendes joga melhor fora de casa do que em casa Tanto que fez menos 2.6 Agora nesse último jogo Eu acho interessante colocar ele Porque o Cuiabage realmente entrega bons pontos pra zagueiros, tá Não foi assim na última, né Eles fizeram dois gols no Corinthians Mas acho interessante sim o Bruno Mendes nessa rodada E eu vou acabar indo com o Lucas Cal, ok O Lucas Cal também eu acho interessantíssimo Ele fez 4.7 de média básica Desarmou bastante contra o Grêmio Tá jogando bem E contra o Atlético Goianiense Eu acho que o SG pode ser segurado Por isso também que eu posso ir de Matheus Cavicchioli E quem sabe vou ir com o lateral também aqui do América Que eu fui na última, tá Zagueiros do Santos Quem vocês confiarem Eu acho interessante também Porque é contra Chapecoense E eu acho que por enquanto é isso, né Na lateral Vou postar no Felipe Jonathan Que ultimamente tá fazendo boas pontuações, tá Tá sempre desarmando bastante Indo pro ataque Então eu vou de Felipe Jonathan Chapecoense perde muita posse de bola E os laterais geralmente roubam bastante Quando enfrentam o time lá de Santa Catarina E o meu outro lateral Eu pensei muito em ir com o Marcos Rocha Ele é um cara que rouba bastante bola E na última deixar ele de fora Não deu muito certo Então eu tô pensando muito em ir com ele Ou até com o Mateuzinho Acho interessantíssimo Mesmo que ele não tenha feito nada Além do SG nessa última Mas, mas, mas Outro cara que fez 4.10 Só de média básica Foi o Marlon Foi muito bem contra o Grêmio Mesmo sem SG Fez uma boa pontuação Poderia ter ido melhor Mas, cara 4.10 pra mim tá muito bom Vamos ir com o Marlon Mais uma vez Ele pode ir muito bem Na Meiuca Eu acho que são os mesmos de sempre Com uma adição Que eu vou ir nessa, tá? Eu vou começar E já vou escalar Iago Pikachu Tomaram 3x0 pro Bragantino Mas eu acho que o Pikachu Jogou bem Como sempre tá jogando Ele é um cara que de média básica Faz bastante E eu quero muito colocar o Pikachu Por conta de um possível gol Um possível pênalti É clássico Então pode acontecer tudo Vou de Iago Pikachu Acho interessantíssimo, ok? Meu outro vai ser Rafael Veiga Por mais que tenha feito 2.4 Me ferrado nessa última Que eu tava com o Bruno Henrique de capitão Eu tava E daí não vai Fui lá e botei o Rafael Veiga É... Vou continuar com ele Se quiser fazer a dobra Eu acho interessante ainda Vina tá numa excelente fase Fez aí gol Mas também fez bastante pontos De média básica Excelente Pode colocar Que eu acho que é um jogo de gols Como eu já falei Algum meia do América O Juninho fez gol na última Mas é um cara que desarma Tivemos o Alê Que deu uma assistência Mas também faz média básica É... São caras que são muito bons Assim como o Guilherme Castilho Acabou sendo aí uma das nossas apostas Acabou fazendo gol Foi muito bem E a gente fica feliz Que quem confiou na gente Foi com ele Limitou também Vou falar do Grêmio Que eu tô assistindo bastante Não pra secar Imagina O Lucas Silva Tá jogando muito bem No último foi substituído Não sei se aconteceu alguma coisa Ele geralmente jogava o jogo inteiro Acho um excelente jogador Bate bem E de fora da área Ele pode arriscar Quanto Braga Acho uma das melhores opções Do Grêmio Se você quiser apostar Mas eu vou acabar Indo com ele Everton Ribeiro Não é uma opção unânime minha Mas é que o Everton Ribeiro Assim como o Arão Fez alguns gols Nesses últimos jogos Que teve contra o Corinthians Ok Desde 2019 São os caras que se destacam Fora o Gabigol Fora o Bruno Henrique A gente já vai falar sobre eles A Everton Ribeiro É um cara que dá bastante assistência Então vai ser uma aposta minha Mas pode ser que eu troque Ok E não tô tão confiante assim Lembrando que amanhã vai ter a live Tá rapaziada Livezinha amanhã Duas horas da tarde Mercado fecha às quatro Espero vocês Eu sei que é terça-feira Mas quero ver todo mundo aqui E no ataque Aí poxa Vai ser difícil tá Por quê? A gente tem bastante opção boa A gente tem Hulk Bruno Henrique Gabigol Temos o Michael Que tá numa excelente fase Dois gols Uma assistência Queria muito colocar o Hulk Não é a minha primeira opção Mas eu vou estudar melhor Vou ver como que o Atlético vai ir E amanhã pode ser que eu adicione Eu vou continuar com o Bruno Henrique Eu acho que ele é um cara que nos últimos anos Contra o Corinthians Vem fazendo bastante gols Ele é o cara que fica de centroavante Fez gol Deu assistência nesse último jogo Outro cara que não tá aqui Mas eu vou colocar E vou provavelmente usar o meu banco de reservas Vai ser o Marinho Tá? A gente não sabe se ele vai jogar Ele ia jogar esse último jogo Por enquanto ele vai estar aqui Mas se não jogar Eu já tenho uma ideia De quem seria o meu reserva E assim Eu tô com uma ideia Pra gente pegar o Ferreirinha Porque o Ferreirinha teria um reserva Que é o Ademir O Bragantino vai vir com o time Todo mesclado Todo reserva Eu acho até E o Ferreirinha foi muito bem Contra o América É a principal fonte de jogadas Pra mim É uma das melhores opções E que não vão ser muitas escaladas Vai ser um diferencial Ademir Vai ser o meu reserva Por isso que eu tô indo com o Ferreirinha Se você souber de alguma informação E sabe que o Marinho não vai jogar Ou que o Marinho vai jogar Eu trocaria pro Ademir Ok? Ademir eu acho melhor que o Ferreirinha Pela boa fase aí do América Palácios Fez um jogo absurdo Tomou um amarelinho No último minuto que tava em campo Também acho uma boa opção Mikael Absurdo né cara? Fez 14 pontos Tá jogando uma bola finíssima Também pode ser uma escolha de vocês E Mikael né? Eu falei dele antes Acho uma das melhores opções Então tem muita opção boa nessa rodada Meu técnico Eu ia Eu acho que eu provavelmente Vá colocar O Marquinho Santos Se eu botar o Ademir De titular Por enquanto eu vou de Renato Gaúcho mesmo Tá? Tá com uma pontuação altíssima aqui Mas eu vou por enquanto Com o Renato Gaúcho Acho que por um jogo de bastante gols Eu penso assim Pode ser a melhor opção Beleza? Então meu time tá assim Se você gostou Deixa aquele like Ajuda aí amanhã Duas horas da tarde Voltar pra tirar aquelas dúvidas finais A gente Fazer aquele papo gostoso Com todo mundo Trocar ideia O mercado vai fechar Eu espero vocês Comigo pra gente Poder montar a melhor base possível E imitar mais uma vez Estamos aí A 5 rodadas Fazendo 80 pontos Isso é muito bacana Então peço o like de vocês Inscreva-se no canal Pra sempre receber dicas de cartola Sempre Toda rodada vai ter vídeo aqui Então Clica no sininho Também pra sempre ser notificado Quando sai E é isso meu povo Redes sociais É tudo a finco Um grande abraço De mim Um beijo no coração De todos vocês E até Nosso próximo vídeo Eu acho que é isso E se você gostou Deixa o like Inscreva-se agora E também Clica no sininho Pra sempre ser notificado Quando tem algo novo Redes sociais É tudo a finco Procura que tu vai me achar Tamo junto Um grande abraço Do Luiz Um beijo no coração De todos vocês E até O próximo vídeo